Havendo o nome legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convide o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer uso da leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente em exercício, deputada Lucinha, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 38ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 9 minutos. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Lida e aprovada a ata. Passa ao expediente inicial. Com a palavra o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhora presidente, deputada Lucinha, senhor deputado Valdacé Asa, senhoras e senhores deputados que nos acompanham presencialmente de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que levam a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, no final da semana passada, de quinta para sexta e sábado, o governador Cláudio Castro anunciou que enviaria... anunciou, não, desculpe, saiu na imprensa que o governador enviaria para esta casa legislativa projeto de lei para incorporar no planos e cargos e salários do magistério o piso nacional do magistério, que hoje está exatamente em R$ 4.420,55, mas que esse piso só se aplicaria para aqueles que percebem menos que isso. o que percebe a maior não teria nenhum tipo de correção, o que destrói o plano de cargos e salários, visto que a lei que disciplina a matéria prevê um interstícios entre as nove possibilidades de ascensão de 12%. E isso trouxe uma grande revolta a todo o magistério do Estado do Rio de Janeiro com justa razão. Cheguei aqui, lê, senhora presidente, e está aqui comigo, inclusive, a nota que o CEP fez publicar no seu site. E queria dar continuidade a esse tema, senhora presidente, o tema educação. Porque a vossa excelência exposa certamente do mesmo princípio que eu venho aqui repetindo, que somos favoráveis ao estado de bem-estar social. E o estado de bem-estar social pressupõe políticas públicas de qualidade, no mínimo em educação, saúde, segurança pública, transportes, saneamento, etc., etc. Mas, principalmente, essas três primeiras, educação, saúde e segurança pública, exigem gente para fazer essas políticas públicas. Funcionários que têm que ter concurso público, têm que ter justa remuneração e capacidade para tal. E aí eu queria lembrar que, quando o governador Cláudio Castro estava em campanha, ele afirmou que, no seu segundo mandato, que o primeiro foi provisório, sabe bem a vossa excelência, que ele assumiu como vice a vaga do cassado Wilson Witzel, ele dizia sobre a questão da educação. entre aspas, que as palavras são dele. Elevar a qualidade de ensino a um patamar de excelência é uma das minhas metas. Vou lutar para que cada criança e cada jovem deste Estado tenha oportunidade de chegar à sala de aula e concluir uma formação que permita uma vida promissora e digna. Essas duas frases é a assunção integral com a educação e a qualidade do ensino. Mas chega na hora de qualificar, fazer concurso público, e na hora de remunerar, aí as metas ficam todas difusas, apagadas. Ainda o ano passado, senhora presidente, em 20 de setembro de 2022, eu fiz um discurso aqui, plenário, repercutindo três matérias do jornal O Globo, que foram editadas respectivamente nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2022. Uma, sobre a baixa qualidade do ensino, que se agravou com a pandemia. Não vou repetir a matéria, só pontuando. A segunda, teve o título A Merenda Encolheu, porque o valor da merenda continuou o mesmo e a inflação comeu esse valor. Logo, a merenda encolheu. E, posteriormente, o mau exemplo dado na educação, onde, a cada quatro meses, tem um secretário de educação diferente. Como secretário de educação, a gente achasse na esquina. Passou alguém, vai ser secretário de educação. Educação é uma pasta importantíssima, importantíssima, que exige qualificação de quem vai para lá. Então, já fazia menção a essa questão. Além do mais, senhora presidente, o ministro da educação, atual, Camilo Santana, no dia 16 de janeiro, ele reajustou o piso nacional do magistério em 14,95%. Isto é, passou de 3.845,63 para 4.420,55. Ocorre que o governo do Estado jamais pagou o 3.845. ele está mais ou menos pagando a metade de 4.420. Isto é, está pagando como piso aproximadamente 2.220 reais. Essa reposição de piso representa no piso um acréscimo médio de 96%. E é fundamental, até porque obrigatório também o E, que nós tenhamos o piso nacional da educação aplicado no Estado do Rio de Janeiro. E essa lei que o governador estaria acabando com os interstícios, não é uma lei nova, não, senhora presidente. A lei de 1990, lei 1614 de 90, que criou o plano de carreira do Ministério do Magistério Público Estadual. Então, senhora presidente, e a proposta da legislação federal existente, a lei federal 11.738 de 2008, é que todos os anos o piso nacional do magistério possa ser atualizado, corrisindo-se pelo menos a inflação, que seria uma reposição do piso. Então, queria fazer menção a essa matéria, que é uma desconsideração com o funcionário público estadual, em especial aqui, os funcionários da educação. É a lei de 90. O que tem que haver é repor o piso e manter o intestício de 12% entre todas as categorias, para fazer justiça a todos. Mas aí, senhora presidente, falando em funcionário público, hoje, matéria central dos jornais é o arcabouço fiscal. houve no Congresso Nacional, na Câmara Federal especificamente, uma reunião ante a noite, com um acordo que teria havido, um acordo no Colégio de Líderes, que a lei do arcabouço poderia entrar em regime de urgência, ainda no dia de amanhã, com um acordo de ninguém emendar, para aprovar o arcabouço na íntegra. Aí, senhora presidente, eu retirei no sistema do Congresso Nacional, o que deveria ser a lei do arcabouço fiscal, que era a lei complementar 93-2023, que eu já conhecia. Mas já teve um substitutivo. Ontem, gerou um substitutivo. Esse substitutivo é que será votado. E aí, senhora presidente, eu fiquei em perplexidade, porque no governo Bolsonaro foi aprovada pelo Congresso, em parceria com Paulo Guedes, ministro da Economia, a emenda constitucional número 109-21, de origem do próprio legislativo. Entrou em março, aprovou em maio, por causa da urgência, porque tinha artigos que diziam respeito à pandemia. Mas, essa emenda constitucional, ela também serviu como arcabouço do teto de gasto, porque criou lá um artigo na Constituição Federal, um 67-A, com uma série de incisos punitivos, caso você não cumprisse a meta fiscal. Bom, governo neoliberal, ministro da Economia neoliberal, os maiores punidos seriam o quê? Os funcionários públicos. Imaginaríamos agora que, na proposta inicial encaminhada para a Câmara, se não atingisse a meta fiscal, quem seria punido seria o gestor, como é previsto, inclusive, na LRF e na própria Constituição. Nesse substitutivo não se pune mais o gestor. Com a justificativa que se puniu o gestor, as metas vão ser muito pequenas e não ambiciosas para não ser punido. Aí resolveram novamente punir quem? O funcionário público. Vê, senhora presidente, se a meta for descumprida no primeiro ano, ficam proibidos, no primeiro ano, criação de cargos e pregos ou função que implique aumento de despesas. Alteração na estrutura de carreira que implique aumento de despesas. Isso chama-se plano de cargos e salários. Criação ou majoração de auxílios. Qualquer assílio, transporte, alimentação e etc. Senhora presidente, isto está previsto no inciso 2 e 3 e 4 do artigo 167-A da Constituição Federal. Aquela do Paulo Guedes com o Congresso Nacional. Eles se remetem àqueles incisos e isto está no artigo 6º e seus incisos do substitutivo da Lei Complementar 93 que está tramitando. Isto no primeiro ano. Se segure na cadeira, senhora presidente. No segundo ano, se não cumprir a meta fiscal, ficam proibidas todas as medidas anteriores do um ano. e, além do mais, aumento e reajuste de pessoal. Está no inciso primeiro do artigo 67-A. A admissão de pessoal. A admissão de pessoal é o concurso público. Claramente. Ou a vertente do selitista, prevista no inciso 4º do artigo 67-A. E, finalmente, com todas as letras, a proibição de realização de concurso público, previsto no artigo 5, inciso 5, do artigo 67-A. Senhora presidente, é realmente para gerar perplexidade. Porque, quando a gente imagina que as coisas vão avançar, as coisas não avançam. é claro que alguns dirão assim, mas se voltar a cumprir a meta, as proibições caem. Se voltar a cumprir a meta. Mas você está trocando a punição ao gestor para a punição ao funcionário e à máquina pública, de uma maneira geral. Mas, outros dirão assim, mas isso já está previsto na Constituição. O substitutivo repetiu os gatilhos. Não repetiu, inseriu, porque não tinha no projeto original que estava tramitando. O projeto original que foi enviado para o Congresso Nacional previa punir o gestor. Então, foi inserido. Então, é como a âncora fiscal com exceção, e justa exceção, de não limitar a Bolsa Família e o reajuste, a palavra certa que está escrita é reajuste. Tem diferença entre reajuste e reposição. Mas o reajuste do salário mínimo, essas duas justas exceções, que eu também apoio, porque é a favor do Estado do bem-estar social, no restante, está repetindo os conceitos da emenda constitucional do próprio Paulo Guedes. Então, eu entro em perplexidade. Alguns podem dizer assim, bom, mas se não fosse isso, não há prova nenhum teto de gastos. Tudo isso, para mim, explica, mas não justifica. Eu volto a dizer, jamais o Brasil vai sair da situação que está sem funcionário público concursado, justamente remunerado e qualificado para essas áreas estratégicas, segurança, saúde e, principalmente, educação. E, evidentemente, também, senhora presidente, as funções de Estado, principalmente aquelas de recolher os tributos, porque há necessidade dos tributos para a máquina pública também funcionar. E, para terminar, senhora presidente, eu ontem assistia no Roda Viva o presidente do BNDES ser entrevistado. E confesso à Vossa Excelência que não assisti tudo, mas uma meia hora eu assisti. Gostei muito do que eu ouvi do senhor Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, economista de São Paulo, PHD, enfim, e militante histórico e fundador, parece, do Partido dos Trabalhadores. Porque ele estava defendendo corretamente a industrialização deste país. Porque só a industrialização do país vai gerar mais emprego, mais renda e agregar valor aos produtos. Não é só exportar matéria-prima e exportar grãos. E eu concordo plenamente. A desindustrialização da América Latina tem sido fatal. E ele dava um exemplo. A China está em uma ascensão mundial meteórica. No meu entendimento, está ali para e passo com os Estados Unidos. Aliás, no meu entendimento, não, mostram os indicadores. E já tem algum tempo que os Estados Unidos largou mão daqueles conceitos liberais e está subsidiando firme áreas estratégicas, áreas estratégicas, para que os Estados Unidos se industrializem mais ainda e passam a competir pelo mercado mundial, de fato, igualdade de condições com a China. Eu queria relembrar, senhora presidente, que a China, a mão de obra é estatal. Alguns vão dizer assim, ah, mas não tem sistema previdenciário, mas, de alguma forma, a China tem que assistir à saúde e à educação dos seus idosos. negócios. Então, eu vou até continuar, porque depois eu quero entrar nas universidades, porque saíram também os índices das nossas universidades. A melhor, que está lá em São Paulo, está depois do centésimo lugar no mundo, que é a USP. a senhora viu que está no jornal O Globo, mas é triste. Não tem uma notícia que eu leia que possa me animar. A única alternativa mesmo, senhora presidente, deputada Lucinha, é resistirmos. Muito obrigado. A próxima oradora escrita é a nova deputada Lucinha. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Agradecer o carinho do nosso presidente de exercício, o deputado Luz Paulo, que preside a sessão nesse momento. Agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo pela TV Alerj, as funções dessa casa, e o meu carinho especial às pessoas que trabalham na TV Alerj. Quer dizer que o debate que se apresentou aqui nesse momento, apesar de estar apenas eu, deputado Luz Paulo, discutindo o arcabouço fiscal, eu assisti ontem a Globo News, e fiquei muito atenta e pude observar que existia uma grande diferença entre o que foi encaminhado para o Congresso Nacional daquilo que saiu do substitutivo. E a todo momento tentando se alardear, dizendo que houve um grande consenso, tanto da direita quanto da esquerda, para que se pudesse aprovar esse projeto da meta fiscal, que o grande interesse é a questão de alcançar a meta fiscal para dar sobrevivência ao Bolsa Família, aos projetos sociais, inclusive até o projeto Minha Casa, Minha Vida também. E o salário mínimo se reajustar de acordo com a inflação. E ponto. Só que, através desse substitutivo, nós podemos observar que quando se não alcançar a meta fiscal no primeiro ano, o gestor ele não é mais punido. Quem passa a ser punido é o funcionário público, como se esse fosse o desgraçado, o miserável, o incompetente, está certo? Aquela pessoa que não representa nada, esse é que vai ser afetado diretamente, o funcionário público, aquele que se dedica, que passou no concurso público e tem muito a contribuir. E o gestor fica de fora nesse processo todo para amanhã e depois ele não receber nenhum tipo de retaliação. Confesso, deputado Luiz Paulo, que assisti a Globo News em determinado momento o relator da matéria, que é um deputado do PP, falou, nós agradamos a todos, eu não sei até que preço, porque fico preocupada se não alcançar a meta fiscal, quem vai ser prejudicado vai ser a própria população como um todo. Se você não tem um funcionário público concursado, de carreira, que lute para o serviço público, nós vamos ter os grandes aventureiros. aqueles que são apenas de passagem, são pessoas de passagem dentro dos governos, mas que depois que passa o governo deixam de ter qualquer tipo de responsabilidade no sentido de realizar ou de promover o bem-estar social da população. Então, no meu entendimento, é grave, porque acredito que o ministro Paulo Guedes está dando gargalhada agora, senhora, reclamaram tanto de mim, falaram, foi só dar uma balinha com açúcar, um chazinho de eva doce para o PT, que eles não vão apresentar emenda nenhuma, e lá vamos aprovar esse substitutivo com um pontapé nas costas. quarta-feira, se aprova já a matéria para ser votada na quinta, em regime de urgência, e vamos liquidar essa matéria. Então, na verdade, deputado dos Paulinhos, infelizmente, terá uma bala juquinha, uma bala juquinha, e o PT ficou feliz. O Paulo Guedes deve estar rindo para caramba. Se eu souber, você tinha feito isso antes. Infelizmente, eu não vejo o futuro no Brasil da forma que estão se projetando hoje. Se você tira a questão do concurso público, você tira a legitimidade do funcionalismo e o bem-estar de uma sociedade, porque o funcionalismo público, ele é que leva as políticas públicas à frente. Por isso que eu, com o deputado dos Paulos, temos o mesmo pensamento. Se não for investimento na área da educação, se não investir no funcionalismo público, nós não vamos ter saída. Vai ser sempre dando água com açúcar, bala juquinha, chazinho com erva doce para o PT ficar feliz, porque é essa altura do campeonato. Ontem mesmo, dos Paulos, tive a oportunidade de ligar para um amigo em comum, e falou, poxa, Lucinha, agora quem vai ser culpado vai ser o funcionário. Mas sempre vão culpar o funcionário, eles nunca vão culpar os gestores. E essa alteração foi feita proposital. E, deputado dos Paulos, te confesso que, quando a gente fala da questão do agronegócio, água é tudo, agroteca, não sei o quê, eu só vi desemprego no nosso país. Se o deputado dos Paulos tiver oportunidade de caminhar pelo centro-oeste, eu tive oportunidade há seis meses atrás, no final do ano, mais ou menos, foi em novembro, eu estive lá em... até esqueci do lugar, fui numa formatura de uma amiga minha que você conheceu, a Marlova, que era fisioterapeuta, ela se formou numa faculdade de medicina lá no Paraguai, porque aqui ela não conseguia pagar. E lá é mais barato. Então, eu estive lá na cidade, esqueci o nome da cidade, do lado do Paraguai, alguém põe, Ponta Porã, e tive a oportunidade de dar uma caminhada num dia só com ela de carro. Nos Paulo, é só agro, é o agro do milho, o agro da soja, emprego você não tem. E o maior número de termos de tráfico de drogas, de armas, se dá justamente naquela área dali, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é onde tem a maior produção de grãos. E eu fico perguntando às pessoas que conversam comigo e que puxam por esse tema, o agronegócio é um bom negócio para o grande empresário, mas para o pequeno empresário tenho certeza que não é, porque o grande empresário do agronegócio ele compra em escala. Isso eu vi dos universitários que fazem faculdade de medicina na faculdade, onde é aquela faculdade lá no Paraguai? Ninguém lembra? Eu esqueci agora. Que azar. Alguém lembra aí? Cavaleira, como é que é? Eu esqueci uma faculdade particular que tem no Paraguai que os nossos estudantes aqui do Brasil, quando não conseguem passar para as universidades públicas, não tem como pagar 18 mil, 14 mil na faculdade particular, fazem a faculdade de medicina lá no Paraguai. eles mesmos estavam comentando que como eles convivem naquela realidade lá, o que existe lá é o agronegócio, que emprego mesmo não tem, não gera emprego. O que gera emprego é o pequeno comerciante, é o pequeno empresário, esse que vai gerar emprego. Agora aquele que produz em escala, vira e mexe, eu vejo o globo rural, Luiz Paulo, que eu tenho manhã de acordar cedo, você vê que todas as máticas são automatizadas. As plantações, elas são comandadas para ver se precisa de mais ou menos agrotóxicos, se tem alguma área que a semente não desenvolveu ou dá soja, através de tudo de tecnologia. Mas isso gera pouco emprego para a nossa população, porque a nossa população não tem formação para isso. E as grandes plantações de soja, de milho, do agronegócio é voltadas para o mercado internacional. Não é do consumo local, porque o nosso povo se alimenta muito mal. Tem que se investir na educação, sim, dar oportunidade a todos, sim, através de uma educação de boa qualidade, que dê oportunidade ao jovem entrar no mercado de trabalho através da tecnologia, através da industrialização, isso que o deputado Dushpaolo falou é correto. Independente, às vezes, o mercadão que seja do PT, qualquer partido que seja, tem a capacidade de entender que não dá para viver de agronegócio. Isso é um bom negócio para aqueles que são grandes. Mas para o pequeno, não. O pequeno está sempre ali na dificuldade, porque ele não tem, por parte do, às vezes, do BNDES, deputado Dushpaolo, as vantagens, que os pequenos não têm. Os grandes têm as vantagens. Você viu o júlio que é cobrado, deputado Dushpaolo, do Banco do Brasil para o agronegócio? É pequenininho. Agora, se eu pegar o senhor Antônio, que é dono no Mercadinho, lá do Jardim Maravilha, lá na Zona Oeste, ele foi pegar a empréstimo, ele está lascado, porque não vai conseguir pagar. Mas do agronegócio, eles conseguem o financiamento pelo Banco do Brasil para renovar todos os equipamentos que eles utilizam nas grandes plantações. Então, deputado Dushpaolo, eu só posso dizer que nós sempre comungamos, na maioria das vezes, os mesmos ideais. o nosso posicionamento aqui nessa casa é sempre pensando no bem-estar da nossa população e sempre apostando no Brasil. Mas se apostar no Brasil, tem que se apostar na educação. E uma outra questão que eu queria aproveitar esse momento, mais tranquilo, dizer que hoje é um dia muito importante. Hoje é o dia do gari, que ninguém valoriza, deputado Dushpaolo. Por que o gari? Porque o gari representa o quê? Ele não representa um segmento importante na sociedade? então ninguém parabeniza. Eu quero parabenizar a todos os garis da nossa cidade, do Estado, a todos os garis. Aquele que faz a coleta do nosso lixo na nossa porta de casa, aquele que limpa as nossas ruas, aquele que mantém as comunidades mais organizadas e mais limpas. E o gari é aquela pessoa que está ali sempre sorrindo para você e tem um trabalho muito difícil e ganha muito mal. O gari era para ganhar duas vezes mais do que ganha hoje, porque só conviver no dia a dia com a realidade de um cari é que vai ver quantas horas ele passa em cima de um caminhão para fazer a coleta. Quantas horas ele passa nas ruas varrendo e limpando os bueiros da nossa cidade. Então eu queria parabenizar a todos os garis pelo dia de hoje. Sabe que por parte do deputado Dandos Sim, vocês têm um carinho muito grande que eu tenho por vocês, admiração pelo trabalho que vocês realizam e para mim hoje é um dia muito importante parabenizando a todos os garis dizendo vocês continuem exercendo a função de vocês, eu como deputado estadual sempre que posso, sempre que posso me posicionar, eu coloco o gari ganha muito pouco em relação ao trabalho que ele faz que é um trabalho de excelência. Um grande abraço a todos os garis da nossa cidade do Rio de Janeiro e lembrando que o deputado Luiz Paulo também comunga com as mesmas ideias. O que seria de nós se não fosse o gari Luiz Paulo? É uma profissão que quase ninguém dá valor porque ele é intelectual, não representa dados, não tem centro de pesquisa, mas se não for ele tirar o lixo da nossa casa a gente não consegue nem sair do prédio, nem tirar o carro da nossa garagem de onde nós moramos. Então, parabéns a todos os garis e vamos seguir em frente. Um abraço. Obrigado. Obrigado, deputado Lucinha. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Obrigado. Obrigado.